É um prazer estar novamente na Avesui, sou gerente de avicultura da Guabi, gerente do departamento técnico do grupo. Nós trouxemos para a feira ração pré-inicial, nós fomos pioneiros nesse segmento, o qual traz melhor desenvolvimento para as aves aos sete dias, porque traduz em maior ganho de peso e melhor conversão alimentar durante todo o período de criação das aves. Nós trouxemos para a feira também produtos com enzimas, núcleos e premix com enzimas, pois traduz melhor digestibilidade, melhor ganho de peso e auxilia na preservação ambiental, pois reduz a excreção de fósforo e pelo melhor aproveitamento deste pela ave. Eu agradeço vocês estarem conosco e esperamos estar novamente em 2013 junto com vocês aqui. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado.